Alain, reprodução, TV Globo, durante a noite desse domingo, 07, Alain e Carolina jogavam conversa fora na sala do BBB19 e falaram sobre pardão. O brother abriu o coração e declarou que não gostaria ir a uma berlinda com a baiana. Eu sei que eu não quero ir para o pardão contigo. Só isso, disse o surfista. Em seguida, Carol comentou que também não gostaria, não está nos meus planos não viu, disse a sister. Nem nos meus, mas eu acho que é difícil, e a sister discordou, oh gente, mas porque difícil, disse ela e o brother concordou. Paula no raio X, Alain é muito traiçoeiro, ainda hoje, Gabriela e Rizia que estão no pardão, correm o risco de serem eliminadas. A jornalista, declarou mais cedo, que temo deixar a casa. A sister que na noite passada, sábado, 06, teve a oportunidade de escapar da berlinda. Porém acabou indo por desempate de Paula, líder entre ela e Ariane. Vale lembrar que após a eliminação, eles terão ainda a prova do líder e mais uma formação de pardão. Ressaltando que, falta menos de uma semana para a grande final do reality. Cobertura especial BBB19 Tudo o que acontece na casa do BBB para deixar você muito bem. Informado com notícias, informações, análises e curiosidades da edição 2019 do Big Brother Brasil. Gabriela declara, eu vi uns vídeos polêmicos e eu vou fazer alguma coisa. Gabriela declara, eu vi uns vídeos polêmicos e eu vou fazer alguma coisa.